oi gente tudo bem com vocês bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui é simone garcia do criando no quintal e nesse vídeo mostro para vocês como consertar uma arara de madeira bom é isso aqui gente é uma arara né como vocês podem ver né uma arara vermelha e um tucano que são da minha cunhada né e a arara a minha cunhada pediu que eu desse um jeito fizesse um rabo né que ela não tem rabo ela perdeu o rabo não sabe onde está o rabo da arara né e aí gente eu com o Luciano a gente já fez o rabo da arara eu tenho uma dessa aqui só que a minha é um pouco maior né e pelas medidas do rabo da minha maior a gente conseguiu fazer o rabo dessa ararinha menor aqui né e depois eu vou estar mostrando para vocês tá em seguida o rabinho da da arara que a gente fez mas ainda não pintei nada ela só tá cortada né e aqui o tucano gente como vocês podem ver ó a minha cunhada pediu para eu dar uma arrumada aqui no bico dela né que tá quebrado caiu o tucano olha que linda né e tá quebrado nenhuma dessas duas peças gente fui eu que fiz tá isso aqui acho que uma delas ela comprou não sei se em pedreira a gente acha bastante esse tipo de artesanato lá em pedreira eu adoro né a minha arara inclusive eu comprei lá em pedreira e a outra peça a minha cunhada acho que comprou na parecida do norte né e aí eu vou dar o meu jeitinho aqui né vamos ver o que eu consigo fazer com elas aqui né eu vou dar uma acho que é ver se eu dou uma envernizada não sei se eu vou repintar as peças não sei ainda tá e vamos ver o que a gente consegue fazer só que daí para mim colocar as duas peças né nenhum vídeo só ia ficar um vídeo muito comprido né então eu decidi fazer um vídeo da arara e um vídeo do tucano primeiro vamos lá para o vídeo da arara e daí gente para fazer o rabo da arara menor como eu já tenho já essa arara aqui que é idêntica da minha cunhada o que que eu fiz eu peguei o rabo da minha arara um papel qualquer né que no caso aqui eu peguei um papel um folheto de supermercado mesmo né e tirei o risco do rabo da minha arara olha só que como que ficou mas como a minha arara é maior eu tinha que fazer um rabo um pouco menor e o que que eu fiz né eu cortei dentro dessa risca que eu fiz aqui né dentro dessa risca vermelha que eu fiz é eu cortei aí dentro mais ou menos um centímetro para dentro do risco que eu fiz e aí ficou um rabo menor e aí ficou coube certinho né ornou direitinho com a arara da minha cunhada que é menor daí risquei na madeira né escolhi uma madeira de pallet que é uma madeira fininha e cabia no espaço que tinha para a gente é poder encaixar o rabo da arara olha aqui o risco olha aí aqui na madeira eu já cortei no risco certinho que eu fiz aí já essa parte do corte né daí já fica para o Luciano né ainda não perdi o medo de mexer na tico-tico mas eu vou perder viu gente ainda vou mexer e olha só gente como que ficou depois de cortado só que aqui ó é ficou um pouco grosso a madeira a gente vai dar uma lixada para poder caber direitinho lá no encaixe do local do rabo da arara e agora aqui ó é só lixar deixar bem lixadinho tirar essas rebarbas e olha vai ficar lindo o rabo da nossa arara e aqui né quanto ao rabo da arara é isso aqui o resultado né olha aqui como é que ficou o rabinho depois de cortado lixado a gente fez uma o rebaixinho aqui né das madeiras para deixar mais fininho para poder encaixar aqui ó certinho tá vendo encaixe deu certinho e agora a gente votar pintando essa peça aqui o máximo que eu consegui para ficar ficar parecido com a outra peça que eu tenho que essa aqui ó né que eu tirei a o rabinho da minha cunhada pelo rabinho da minha arara e aí eu vou pintar o máximo que eu consegui parecido com essa peça aqui ó tá bom aí vocês acompanham aqui comigo bom gente e aqui eu vou começar a pintar a peça tá bom eu peguei algumas cores de tinta né que acho que são parecida com essas aqui e vamos ver né aqui tem ó o vermelho fogo tem esse vermelho vivo né uma é acrílica outra pva mesma coisa né aqui tem o azul cobalto tem esse azul azul cerulho 347 daqui já é tinta já para quadro né tinta acrílica para quadro mas enfim né são as tintas que eu tenho com a cor mais aproximada com isso aqui e vamos lá né vou começar a pintar aqui até já separei ó né já risquei aqui essa partezinha aqui e vamos embora lá pintar e vamos ver o que dá né se fica legal eu acho acho que vai ficar legal né vambora é E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Aqui, gente, eu devia ter até colocado uma pastinha, né? Uma massinha de madeira, né? Eu vou estar colocando agora Que acho que vai ficar melhor, né? Sem os furos Ó Vou estar usando essa massinha pra madeira aqui, ó Paguei R$12,00 aqui na minha cidade Já usei alguns trabalhos aqui no canal, tá? Vou colocar aqui por cima da tinta que eu acabei de pintar Mas não tem problema, não Depois eu vou passar mais uma de mão mesmo Aí dou uma lixada aqui Ai, que servicinho, né? Gente, eu não lembro de fazer antes Acho que a gostosura de pintar é tanta, gente Que eu esqueci De estar passando Essa massinha aqui Aí tá bom Ela seca rapidinho Daí eu já lixo E já termino de pintar, né? E é isso aí, né? Vamos esperar secar Pra dar uma lixadinha, né? Fazer o serviço direito, né, gente? E olha aqui, gente, ó Já passei, né, ó A pastinha de madeira, né, ó Já pintei Olha aqui, ó Aqui também, ó Passei a pastinha de madeira Já lixei Né? E é isso aqui, né? Vou pintar aqui esse lado também Ficou bem melhor, né, gente? Com os furinhos tampados, né? Tem peça que Esses detalhes ficam bonitinhos, né? Tem peças que não Que é melhor esconder Essa daqui, por exemplo É uma Que é melhor esconder, né? E é isso, gente Eu vou passar Da tinta vermelha É... Vermelho fogo Eu vou passar Duas de mãos, tá? E depois eu vou vir Com o azul Já passei, né? Dos dois lados a vermelha Vou esperar secar Passar a segunda de mão Quando for pra passar o azul Eu volto aqui mostrando pra vocês, tá? E aqui, gente Na arara, ó Tinha umas manchinhas aqui, ó E aí eu dei umas Pinceladas, né? Com o mesmo vermelho aqui, ó Vou ver se eu passo Com o azul aqui também, ó Tá vendo? Tá todo pintadinho, ó Tá vendo? Eu não sei o que que Caiu aqui em cima Mas ficou todo pintadinho Tô passando uma camada Bem fininha de tinta, né? Que é pra não Tirar a coloração Que já Está embaixo, né? Onde tá esses detalhezinhos Em preto, tá vendo? Tá bem bonitinho, ó Tá vendo os detalhezinhos? Passando esse aqui, gente Ó Passando esse aqui, gente, ó E aí Tchau. Aí, vocês estão ouvindo, gente, as maritacas? Olha. Aqui no telhado sempre vem as maritaquinhas. Então, vem, ó. Todo dia, esse horário, né? E elas vêm aqui. Porque elas dormem aqui no telhado. Dormem no telhado, comem o fio. Aqui é a nossa casa, que é muito abençoada, né? Aqui aparece maritaca, aqui aparece gavião. De vez em quando os tucanos vêm aqui perto de casa também. E a gente adora. A gente adora as crianças. Olha, gente. Esse aqui, ó. Com o azul. Não é pra tirar a cor que já tem, né? É só pra dar uma... Tá ficando legal, né? Agora, eu vou achar um verdinho, parecido com esse daqui, ó. Ó. Vou usar esse aqui, ó. Depois eu vou vir, gente... Realçando esses detalhes aqui que eu tô cobrindo, tá vendo? Vocês conseguiram ouvir, gente? Os maritacas deixaram? Depois eu vou vir realçando esses detalhes aqui que eu tô cobrindo, tá? E a gente se eu tô cobrindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Bico com preto. Música Música Aí antes de fazer os detalhes, né, da nossa arara, eu vou terminar a pintura do rabo da arara, né? Estou utilizando aqui o azul cobalto. Música Agora vou esperar secar. Vou passar duas demãos da azul também, que a vermelhinha já está passada duas demãos, né? E aí vou passar a segunda demão e aí começo a fazer os detalhes. Bom, estou usando esse amarelo aqui, ó. Três, dois, quatro. É o amarelo cádimo. E fazer um detalhezinho que tem aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Misturei também, né, um pouquinho com o amarelo cádimo, um pouquinho do vermelho fogo, que já estava utilizando, né? Para dar uma mistura melhor, para dar uma homogeneidade nessa pintura, né? Não ficar com o amarelo muito marcado, né? Música Agora esperar secar, né, gente? E aí a gente vem com os detalhes, né? Música E olha aqui, gente, como é que ficou, ó. Depois de tudo pintadinho, ó. Aqui eu fiz até um sombreadinho, ó, das asinhas, né? Para fazer as asinhas, né? Achei que tinha filmado, mas não filmou, mas não tem segredo, né? É só passar com um pincelzinho, uma tintinha preta, ó. E fazer essas ranhurinhas aqui, ó. Como se fossem as asas, né? E aqui também, ó. Aqui eu fiz um sombreado, tá vendo? Aqui, ó. Com o preto e o vermelho, tá? Agora, gente, eu vou estar utilizando, ó. A posca e a unipente, ó. Tá? Para poder fazer os risquinhos de acabamento na minha arara, né? Nessa arara, né? Então, gente, eu vou estar utilizando a minha arara, né? Então, gente, eu vou estar utilizando a minha arara, né? E aí E aí E aí E aí Música Daí eu passar o vermelho por cima do pretinho, ó, pra não ficar tão marcado. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no azul, tá vendo? Pra não ficar com a pós que é tão marcada. Ó. Aqui também. Música Olha só. Aí agora eu vou passar no verdinho e vou passar aqui no azul também. Música Sempre com o pincel molhado, viu gente? Não esquece, tá? Aliás, molhado não, umedecido. Música Agora, gente, eu vou pintar o olhinho mais parecido com a arara vermelha, tá? Aqui ele tá meio amarelinho e preto, mas não é assim. Música Aí pega bem pouquinho de amarelo, tá? Música Agora pra fazer a bolinha, usar o pinta-bolinha, ó. Vou usar esse aqui o mais grossinho, mas vocês podem estar usando o fundinho de pincel, tá? Música E eu vou pintar de preto, ó. Música Música Tá? Fazer do outro lado também. Música Música E vou fazer a luz, né? Ó. Vou pegar o pinta-bolinha menorzinho, ó. E vou fazer a bolinha branquinha, né? O... a iluminar o bolinho aqui da nossa arara com o branco. Música 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 Agora esperar secar essa parte aqui do olhinho, né? Mas vou aproveitar que eu já tô utilizando o branco pra fazer uma luz aqui nesse bico. Música Música Aí usa o branquinho, ó. E aí a gente vai dar uma luz aqui nesse bico, mas na realidade o bico da arara vermelha, né? Ele não é totalmente preto, né? Ele é meio esbranquiçadinho. Música Olha aqui, gente, que graça que tá ficando, né? E aqui, gente, eu vou fazer o último detalhe, tá? Que é os detalhes do olhinho da nossa arara, tá? Eu vou utilizar o preto, né? Pra fazer a borda, tá? E vou utilizar o branco e um pouquinho de amarelo, tá bom? Música Aqui eu passei um pouquinho, é, o filetinho de preto, né? Fiz o contorninho. Depois eu vim com o branco, tá? Pra dar uma... uma nevoada, né? Pra deixar esse pretinho mais discreto. E depois eu misturei um pouquinho do branco com um pouquinho de amarelo, tá? E terminei de fazer o detalhe do olho. Música Aqui já com a tinta vermelho fogo, eu fiz aquelas pintinhas, aquelas sujeirinhas, né? Aquelas manchinhas, aliás, né? Vermelhinhas, que tem na parte branca, aqui, ó. Ó, ó, tá vendo, ó? Vai fazendo só uns risquinhos vermelhos, né? Que ficam aqui na parte do rostinho da arara. Bem delicadinha, não precisa muita coisa, tá? Só pra dar o último detalhe final mesmo do rostinho da nossa arara. Música Aqui, ó, mais umas ranhurinhas, né? Mais uns risquinhos esbranquiçados aqui no bico, tá? E tá finalizado, né? Depois disso tá finalizado e aí é só a gente invernizar. E olha só, gente, como ficou. Ficou bem legal, sabe? Ficou, lógico, né? Que não ficou... Eu achei que não ficou realista, assim, do jeito que eu queria, né? Mas também acho que eu não sei fazer. Não sei fazer uma pintura mais realista, né? Pintei do meu jeitinho mesmo, né? Mas ficou bem parecida mesmo com a arara de verdade. Olha só, gente, que gracinha que ficou. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da nossa arara. Música E aqui, gente, pra dar o acabamento, né? Eu passei o verniz geral na arara, né? Ó, essa parte aqui eu já passei, né? Ontem deixei secar, né? Passei aqui também na parte de cima da arara, né? Deixei secar. E agora eu vou vir passar na parte de baixo e na outra parte aqui do rabo da nossa arara, né? E eu usei, ó, o verniz geral da Acrilex, né? Porque dá um acabamento melhor, né? E porque ajuda a proteger por mais tempo. Ajuda, no caso, se de repente eu quisesse colocar no sol, não é minha, né? É da minha cunhada. Mas se fosse minha ou se ela quiser, né? Tá colocando essa peça num lugar que bate, às vezes, uns respingos de chuva. O verniz geral, ele ajuda a preservar por mais tempo essa peça, tá? E de vez em quando, né? Bom, a gente tá tirando o pó dela, né? E tá passando de novo o verniz geral. Mas demora, tipo, né? A minha que tá aqui no meu quintal, ela tem, acho que já uns três anos que tá pendurada ali, né? Eu passei o verniz geral e ainda não precisou, né? Ainda não teve a necessidade de eu tá passando uma nova demão. Eu só tiro o pó dela, né? E coloco ela de novo lá no lugar. E ela tá linda. Mas, enfim, agora eu vou passar o verniz geral nessa peça aqui, na parte de baixo. E, bom, você tá usando um pincel molinho, né? De cerdas macias, tá? Pra não marcar aqui o verniz na peça. E o verniz geral, a gente depois, pra limpar esse pincel, a gente vai utilizar álcool 90%, tá? Pra gente poder tá utilizando. Porque ele é a base de solvente, tá bom? Então, a gente limpa o pincel com álcool. Mas, toma cuidado, gente. Tá mexendo com álcool, pelo amor de Deus, né? Vou utilizar o álcool sempre longe de fonte de calor, né? Porque é perigoso, tá bom? Mas, enfim, vamos lá passar o nosso verniz geral aqui na peça e finalizar a peça, tá bom? Vão forrar também, tá, gente? Com plástico, né? Alguma coisa de preferência com plástico, né? Porque onde cair o verniz geral, depois não sai, tá? E até também pra peça não tá grudando na mesa. Às vezes, cair alguma coisinha de verniz na mesa e, às vezes, essa peça tá grudando, tá bom? E é isso, gente. Vou terminar aqui de passar. Vou deixar ela aqui secando. E depois eu volto, tá? Mostrando pra vocês o resultado final e já a ararinha já pendurada aqui no quintal, tá bom? Olha só como é que ficou linda, maravilhosa, né? E é isso, agora é só esperar secar. E olha aqui, gente, como é que ficou, olha, depois do verniz geral sequinho, olha. Que lindo que ficou, né? Já coloquei ele aqui, né, no galinho dele, ó. O rabinho aqui é só a gente encaixar, ó. Encaixa aqui assim, tá vendo? Por isso que eu fiz essa partezinha mais fininha pra poder encaixar aqui direitinho, ó. Olha só, gente, que lindo que ficou. Vou fazer um ganchinho aqui em cima pra poder pendurar, tá? Essa parte aqui já veio já, né, na arara, né? Eu só consertei ela, né? E aqui, agora eu vou pendurar ela ali fora, tá? Mostrar pra vocês como ficou. E olha só, gente, que lindeza que ficou essa arara vermelha de madeira. Ficou bem legal a reforma dela, né? Reforma, restauro, né? Repintei o rabo, a gente refez, né, o rabo dela, a cauda. Porque ela não tinha mais, né, a minha cunhada tinha perdido a cauda dessa arara. E a gente pegou e fez pela minha. Olha só que lindeza! Nem parece que são peças feitas de materiais diferentes. Que uma peça foi feita, né, por um artesão local, né, da onde minha cunhada comprou. E a cauda, a gente que fez, né? Nossa, ficou uma lindeza. Achei que ficou muito linda, perfeita. E se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, tá? Porque dessa forma o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E assim eles vão recomendando o nosso canal cada vez mais. E o canal tá crescendo, gente. E isso a gente deve a cada um de vocês. Estamos caminhando pra 5 mil inscritos. Nossa, quem diria! Isso a gente deve a cada um de vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por tanto carinho. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse trabalho aqui do nosso canal. Também tem o tucano, tá? Que eu ainda tô terminando de fazer. Não coloquei os dois pássaros, né? A arara vermelha e o tucano nesse vídeo, né? Num vídeo só. Porque achei que ia ficar muito comprido. E achei melhor que fizesse os dois trabalhos separados, né? Pra ver direitinho um vídeo, depois ver direitinho o outro, tá bom? Vou ver se eu consigo terminar ainda essa semana o tucano, né? E terminando essa semana, o tucano vai ser o nosso próximo vídeo. Bom, espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse trabalho aqui do nosso canal. Por hora, gente, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Mas aguardamos vocês nos próximos vídeos. Beijo, gente! Tchau!